Com licença senhor, sim. O que aconteceria se, por um motivo desconhecido, alguém conseguisse alcançar 0% de sua capacidade cerebral? A 0%? Isso. Nós vamos promover o desencarceramento. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. Eu não sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Eu estou saudando a mandioca. A 0%? Isso. Mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. A 0%. A 0%. Sei lá que eu sou super a favor do caráter anal, assim, porque eu acho que o cu é uma coisa muito boa também na vida das pessoas. E o cu, sobretudo, é laico, né, gente? O cu é precioso. A 0%. A 0%. Isso. A 0%. 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 A 0%.